É o que, meu filho? Eu... Não, eu tô achando você falando bonito. Tá achando eu falando bonito? Tô sim. O senhor sabe o que é creatina? Eita, creatina? Eita, seu, não é? E nada? O senhor, então, nunca usou, não sabe o que é? Eita, rapaz, quem é creatina? Dime, não, pelo... Eu moro em Messias, eu não moro aqui, não. Lá em Messias não tem creatina. Eita, meu Deus, se eu soubesse perguntar na pessoa o que é creatina. O senhor nunca usou. Creatina é um pó branco que a gente bota pra enrijecer o músculo, os cabadamaram pra malhar aqui, ó. Ih, é? Dizem que é. A poixão é boa demais, você dizendo pra cérebro. É, disseram pra mim e botaram pra mim usar. Se o senhor não tá usando, eu não vou usar, porque se o senhor não sabe, eu não sei. Eu não sei, o senhor não sabe, se o senhor não sabe, eu não sei. Nós não sabemos se serve, se não serve. É melhor nós não usar. Aí não usa, não pode usar. Sem saber das coisas, não pode, né? Então, dê uma dica pra quem tá em casa agora, nesse momento, querendo uma creatina. Quem é que... Como é que... Minha gente, vocês estão em casa, querem uma creatina, vai, diga, minha filha, diga. Vamos, vamos simbora. Diga, rapaz, eu não sei dizer. Quer que a gente feche o trânsito. É, diga. Venha, venha, venha. Venha, Robin Hood, chegue. Robin Hood, é, é. Vou ajudar, fala, vai. Não tá aí, querida, dá pra dar uma cara na você. Magia, já deu o meu tempo. Peraí, vamos embora. Senhora, resumida, peraí, meu filho, você oferece, vai simbora, se acalme. Vai no seu tempo, velho, peraí. Resumidamente, a gente não sabe o que é creatina, mas aí fica aí essa questão, né? Segura, velho. Vai simbora, menino. Vai deixar... Aí, magia, eu vou simbora, eu quero que é assim, né? Iiiiih, tchau, magia. Eita, meu filho, você é creatina, com creatina a gente vai simbora. Eita, eu vou simbora, eu vou simbora. Eita, eu vou simbora.